Marquê Dier Essa filha da mãe Mexeu bem esse pai Já não sei o que dizer Só sei que eu não me sinto normal Já não durmo com o forno Mas não tô a passar fome O jeito dessa mulher Me fez esquecer meus cambones Mãe nozeca Bailo tenias Mestre Tigui também Tô a esquecer só por causa dela Quando ela passa Todo mundo segue A desova também Perdeu o feitiço por causa dela A mulher mais gostosa da banda Por causa da trouxa Ela é linda Olha ela O corpo dela A bunda dela Ela me deixa maluco Olha ela Olha ela A ruta dela Ela desliza Apenas com a primeira mudança O milagre É É O Olha ela O corpo dela O corpo dela A bunda dela Ela me deixa maluco Olha ela Olha ela O corpo dela O corpo dela Ela me deixa maluco A bunda dela A bunda dela Ela me deixa maluco Olha ela A bunda dela 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 Uma